Luxo Osso, Tamatá Live, trazendo até você o que há de mais bonito e moderno no segmento automotivo. E quem é sincero, bota a mãozinha em cima! Quem tá muito feliz aí, bota a mãozinha em cima que eu quero ver! Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe na palma da mão! O dá-lhe na palma, o dá-lhe na palma, o dá-lhe na mão! Sabe por quê? Ele dá-lhe, ele dá-lhe, ele dá-lhe, ele dá-lhe! Ele dá-lhe, ele dá-lhe! Só quem tá solteiro, dá um grito aí pra mim, vai. Só quem é do clube do Remo, dá um grito. Quem é do País Santo, bota a mãozinha no céu. E conta com o Iago assim, ó. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ei. Ele tá ali. Joga a bolsinha pra cima. Dá limpa palma da mão. O Iago vai no rei e vocês vão no robo. O Iago vai no rei e vocês vão no robo. Ei. Ei. Joga pra cima. Joga pra cima. Joga pra cima. Um. Dois. Três. Vai ao Iago adivinhar. E doida. Joga e bate na palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. Vai na pressão. 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 Sabe por quê? Olha como tá aqui. Aqui tá mil graus. Avisa pra todo mundo que o meu aquário tá mil graus. Aqui tá mil grau, aqui tá mil grau, 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 tá mil grau Quem é do peixão dá um grito aí que eu quero ver Só quem é tamata joga a mãozinha pra cima aí Joga pra cima e balança pro lado, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro Um, dois, três, para e a gol Obrigado meu parceiro, Helder, obrigado Reginaldo Olha o Robson da família Gato Longo Alexi, Ruanda, emissão dos bagaceiros do União Glícia, chocolate, Jonas Barriga da Ficha Fiz Fiz Fala Rua Olha o Maguari Toda a galera do Maguari lado a lado A equipe não tá entendendo nada, também tá aqui É o parceiro Sidney Sidney E aí, Lanzinho Ei, Lanzinho Faz o seguinte Coloca as luzes pra cima Joga as luzes pra cima E deixa tudo vermelho, sabe por quê? Eu vou chamar a galera do Flamengo A torcida do Flamengo Joga a mãozinha pra cima E dá-lhe na palma Dá-lhe na palma Bota no telão isso 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 Quem é do Corinthians Dá um grito Deixa tudo branco Quem é do Corinthians Dá um grito aí que eu quero ver Agora apaga tudo Apaga tudo Pescadores Bem-vindos Seja bem-vindo ao Peijão da Amazônia Bem-vindos Olha o meu parceiro Juju do Poder Olha o Cibardo Ronaldo Obrigado mortadela da família Aparelhinha do Distrito Bora, 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 bora A fada acende, a fada acende A fada acende, a fada acende A fada acende Mostra que eu tenho a melhor produção do Pará A fada acende, a fada acende Mostra que a minha produção é forte A fada acende Apaga acende A fada acende Apaga acende A fada 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 acende Ei 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 Olha o Hugo da Grande Família Vai, vai, Adonai, ele é Danai, que meu irmão E a primeira dama, olha o Alancine de, o Alancine, o vigarista E pegar tudo, 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 tudo E pegar tudo, 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 tudo Sonho com o príncipe da cada vida inteira Tá matando, te preparo que não é de momento da vida Os aniversários do meu parceiro Nauzinho da Nike E ele tá comemorando aqui no Peixão da Amazônia O Peixão da Amazônia E a família Borussia tá tomando todas A família Gato Louco endoidando Eu sou a dona geladeira E a filha do camarote, a novinha Tá apaixonada por si mesma E a conta da roupa de se fazer Meu aquário, meu aquário, meu aquário Agora, agora, agora Põe o Alancine pra cima e grita E aí, meu parceiro Checo Olha o Charles Está por ali, Baraninho, São Silva Anderson Silva e a primeira-dama Andréia Medrado E doida Soltava pipa, jogava bola de put Escula a sabana pelo lado, nunca vi Perder da vida, estragando a juventude Meu mano, sabe bem, onde vai dar esse caminho? Chorando muito, velhando toda sua infância Sem esperança, tomava no coração Sem fazer banho, nunca teve uma família Caiu na batalha, na vida Deixa no batidão, deixa no batidão Deixa no batidão, deixa no batidão Queria agradecer com todo o carinho Toda a galera da Ficha Ficha Essa galera que a gente tem um carinho imenso Sempre ao lado do peixão da Amazônia Obrigado toda a galera, viu? Eles estão em peso, mania Os desguiados 360 Também é gato longo, também está todo mundo Família Arnido Eles estão no aquário Vai, 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 vai Fala pra mim qual é o som de vocês É o peixão da Amazônia Joga em cima, bração, bração, bração É o complexo do Fazende Nidoidão Galera do Borussia É DJ, moleque Iago vai O Iago vai botando pressão Nunca mais vai lembrar de ninguém Sou teu amor, você é meu também Está matando seu live E aí, Letícia Nunca mais vai lembrar de ninguém Ela gosta dessa aqui, meu irmão Eu também, super ótima Anderson Silva, lá do Maguari, Portadela Põe a linha do Distrito E doida! Proclamei o nome Quando a gente fez amor No peito um vazio ficou Fingi não ouvir E aí, meu parceiro Luan Te nome não quiza E a Nayara Pimentel, tá todo mundo ali E o Zinho da Maia E o Zinho da Maia E o Nilson Silva Tinha essa dor Charlles Charlles! Charlles! Lutei por nós dois Não vou desistir Você é meu Você é meu Nunca mais vai lembrar de ninguém Sou teu amor, você é meu também Superhot, vai né? Superhot! Obrigado meu parceiro Chicão Pintor E toda a galera do Kumaru daqui Sou teu amor O Ian Show e a primeira dama Jayce Santos Na companhia da Eduarda Olha o Elden Robson Reginaldo 360 Abrindo Marcial Equipe Gato Louco Brother É bom quando a gente fala numa dora Já vai automaticamente pras duas, meu irmão Você é meu Nunca mais vai lembrar de ninguém Lua Henrique, Jonathan Família PdK do Tapanã Superhot, vai né? Superhot, vai né? E aí? Nunca mais vai lembrar de ninguém Sou teu amor, você é meu também Superhot, vai né? Para Sidney! É, nós é banditura, não namora Nós é banditura, não namora Douglas Santos, Abel Moraes, Anderson Silva De Seu Silva, ferro com aço Vai com o bub, 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 vai com o bub É o rock do Peixão Eu tô no rock Pescadores Eu tô no rock Avisa pra todo mundo que aqui no Aquário Magulho louco, bagulho louco, louco, louco Tá tudo louco, bagulho louco, louco, louco Magulho louco, bagulho louco Dia 6 de julho vai ter o rock do aniversário da 360 Lá no Clube das Mães do 29 Pode crer E aí, Longini Olha o DJ que tá no comando O grave tá batendo O copo tá na mão E as novinha tá descendo Se liga Bora Simone, aperta o play É o megalodão, o tubarão vai te pegar Leozinho e a Simone É o mais novo casal de pescadores aqui do Peixão Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco Bagulho louco, bagulho louco, louco Tá tudo louco O Peixão da Amazônia É o Peixão Vai, vai Vai o Lucas, o Ademar, o Zezinho, o Rafaela Júnior da Marina de Vigia Retira, vai, vai Muzica Tá tudo bom Senta meu aquário, vai Senta, senta, senta Deixa eu abraçar aqui a equipe quebra firma Alô Duda, Thaís, Heloísa, Kevin E o Dan, diretamente de Minas Gerais Isso é a primeira dama Estela Ei, Leozinho Como é que tá, meu irmão? Tá hoje Desguiados 360 Ei, Gabrielzinho, é muita pólvora Mais pólvora E a minha galera lá do 25, tá todo mundo É no peixinho da Amazônia Todos a volta Esse CD já vai rolando na volta, Leozinho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem, 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 vem Embora marriages Senta, senta a dist Нач dead Senta, senta a dist capitão E aí, Mike de Bacareta Olha o Anderson Silva, família Maguari Para que ele tá tocando, ele tá tocando, ele tá tocando É estouro, cuidado que ele vai te amassar O DJ que tá tocando é estouro, cuidado que ele vai te amassar Só as mulheres lindas As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma Dá um grito, aê A galera que vai amanecer no peixão, dá um grito, aê Quem é tamata, bota a mãozinha no céu E vai assim, homem Para o gol Alô Juan, chega aqui com o Neto, Juan Cafiga Opa Morri agora E aí, Ticonia do Grau está de volta Rafaela da Família Arlin Ele vai te amassar Ele vai te amassar Ele vai te amassar Alô Mel Você não vai acreditar, custou três reais Três reais Três reais Três reais Três reais Três reais Olha o meu parceiro Olha o meu parceiro Micharia Direto de Florianópolis Santa Catarina Toma aqui, Eduardo Bora, bicharia Toma aqui, Eduardo Esse é brother do Iago, meu irmão Tenho meu respeito A produção Por essa Nem o futuro esperava Galera de colar Está endoidando Galera de colar Um, dois, três 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 E a gato louco Pra cima Anderson do Mercadinho Tá no aquário, né Anderson? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem o peixe Cheiro de perfume bom Tá na gaioca Cheiro de marala Tá na gaioca Parabala Tá jogando E o som E a primeira dama Gente de santo Salta com A rádio 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 Eu tô tipo Tolerância É tudo ao vivo Vem produções Vem produções Vem nozinho Espeção gara Vem 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 Obrigado Obrigado Meu parceiro Hércules Tá aí comigo Tô bem Bora Hércules Sabe que é nós Meu brother Obrigado Remédio Tiago Sabe o Ivo 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 Rapaz Bar Bora Bosch Eu Sinto firme Chupo Dedo na Virota Dedo Eu me Apaixonei Por ele Eu Sinto firme Chupo Alô 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 Fiquei com ela 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 Fiquei com ela